Em anos de Paraguai, eu acho que eu nunca entrei nessa loja chique-chique e hoje eu vou mostrar pra vocês. Passando na rua, me deu curiosidade e eu entrei. Olhem só, fica ali do lado esquerdo logo quando você chega. Aqui tem o Insta deles pra vocês entrarem em contato. E eu vi que eles trabalham com maquiagens de diversos tipos. A loja é tipo um mercadão, tem utensílios pra casa, coisas pra casa, mas tem muita curiosidade também. Então fique por aqui que além dessas maquiagens lindíssimas, você vai encontrar muita curiosidade. Então apresento pra vocês chique-chique, variedades e vocês vão se surpreender com gostos diferentíssimos aqui nesta loja. Olha só, se você quer decoração de todos os lugares, você encontra aqui. Aqui também você encontra a decoração oriental. Eu achei fantástico, é bem exótico, tem de tudo um pouco. Olha quanta curiosidade. Desse outro lado você encontra antiguidades. Olhem esses telefones. Aqui aquelas cascatinhas que você coloca os seus incensos e ele fica aromatizando o ambiente, né? Você tem essas cascatinhas de fumaça. Aqui você pode colocar diversos tipos de incensos diferentes, com cheirinhos diferentes também pra sua casa. Se você gosta dessa coisa mais esotérica, você encontra aqui também. Desse lado, budas. Olha só. Namu Amida Butsu. Todo tipo de decoração budista. Incensos, incensários. Mais decoraçãozinha aqui pra casa. Se você foi viajar pra outros lugares e não deu pra trazer na mala a sua decoração e você quer ter uma lembrança desse lugar, você encontra aqui também, olha as torres de Paris, você encontra ali atrás os moinhos da Holanda. Olha aqui, relógios. Olha esses veleiros pra fãs de navegação. Aqui os carrinhos, gente, 2 dólares e 50. Olha pra decoração do quartinho do seu filho, pra quem gosta de colecionar. Estão lindos. Bicicletinhas. Eu sou fã de bike. Olha aqui pra decoração. Esse aqui eu já não gosto muito, que são coisas bélicas, né, armamentos e assim. Mas tem quem curte, né, esse tipo de decoração. Aqui tudo em madeira. Olha os detalhes. Olha esses helicópteros de madeira. Lá atrás vários carrinhos de madeira perfeitos. Vou retomar aqui nesses relógios de madeira. Olha que coisa legal. Fazia muito tempo que eu não via essas antiguidades assim. Já deu pra ver uma amostrinha de o que será essa loja, né? Olha aqui, mais decoraçãozinha. Olha, da esfinge, do Egito. Samurais. Muita decoração diferente. Que demais isso aqui. É o que eu falei pra vocês, né? As decorações que você vai viajar pros países. Olha, Dubai. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei ali atrás? Você viaja. Não dava trazer na mala? Aí você quer uma recordação? Vem aqui no Paraguai. Você encontra a recordação daquele lugar que você foi. Olha, são mesquitas, pelo jeito. Tachimahal. Vários exemplares. Aqui, pra quem gosta de bonequinhos, né? Mas eu não sou muito fã desses bonequinhos aqui, não. E você? Às vezes dá até um medinho, né? Mas assim... Dá pra decorar a cozinha. Dá pra decorar a sala. Aqui os manequinecos. Esses aqui são os gatinhos da sorte japonês, né? Eu tenho... Eu gosto, particularmente. Gosto. Sempre tenho um manequineco por perto. Olha aqui as bonequinhas. O sapinho também, que diz da teoria oriental que dá sorte. Então, se você gosta dessa gama de produtos orientais, você vai encontrar muita coisa aqui. Olha, elefante, budas. De diversos tamanhos. Olha essa miniatura. Olha as bonecas japonesas. Geixas. E eu tive que voltar pra falar pra vocês do manequineco, que é muito curioso e muitas pessoas não sabem o significado. Com a pata erguida, orelhas vermelhas eriçadas, moedas e outros acessórios, gente, o manequineco, ele é conhecido por trazer sorte e prosperidade há séculos. Por isso que muitas vezes vocês vão em lojas asiáticas e veem aí a figura do manequineco. Embora ele seja um objeto icônico, que tenha tanta história e tantas histórias diferentes, e muitas pessoas acreditam que ele é um bonequinho chinês, não. Todas as histórias deles começam no Japão, tá? Então, o manequineco, ele traz sorte e prosperidade e é um gatinho japonês. E olha essa explicação. Se a pata adianteira estiver levantada, o manequineco indica fortuna e dinheiro. A pata esquerda, ótimos convidados. E imagem rara, com as duas patas em pé, oferecem proteção ao lar e a todos que ali vivem. Me diga aqui se vocês gostaram de saber mais da história do manequineco. Espero que tenham gostado. E voltando aqui pelo nosso passeio nas variedades, olha, sessão de garrafinhas que não pode faltar num mercadão. E aqui é como se fosse um mercadão, mas uma, assim, diferente, né? Olha as jarras que eu sempre mostro pra vocês, que eu tenho em casa. Dois minutinhos, aguinha pronta. A partir de 15 dólares. Bulezinho de café, 6 dólares e 50. Cafeteirinhas. Cafeteira italiana, pra fazer aquele cafezinho rápido também. Então vocês estão vendo a variedade, né? Parece um mercadão mesmo. Abridores de vinho. Mais, olha aqui, conchas, escumadeiras. Coisas, faqueiros, potinhos de vidro, tacinhas, potes para servir doces. Olha aqui, tacinhas para vinho. Muito lindinho, né? Quem gosta dessa decoração, mas um pouquinho diferente, assim, jarras. Também. Bem curiosa essa loja. Olha aqui, copinhos para você servir tacinhas, para servir licor. Isso aqui a gente tinha muito antigamente, né? Não sei nem se as pessoas utilizam muito hoje. Hoje a maioria das pessoas utiliza isso para decoração. Olha para licorzinho, que linda, gente. Tá lindo mesmo isso aqui. Apaixonei. E aí, pessoal? Estão gostando da dica de hoje do Resenha da Vida? Mais uma parte aqui de utensílios para cozinha. Olha, saleiros, pimenta. Olha aqui, para colocar pão, 11 dólares e 90. Pão, bolacha. Aqui, mantegueira, 3 dólares e 20. Mais outro tipo de mantegueira, 4 dólares. Olha aqui, de novo, temperinhos, condimentos. Aquela pimenta para você colocar, 24 dólares. Olha aqui, moedor de pimenta, a partir de 6 dólares nessa faixa de preço. Esses moedores são ótimos. Eu tenho em casa, tanto de madeira quanto outro de metal. Surte um bom resultado. Eles cortam bem a pimentinha, tá? Vale a pena mesmo. Fica a dica para vocês aí sobre esses moedores. Aqui também, continuamos. Olha aqueles rixos que eu falo, tchauã, em japonês. 9 dólares e 50, tchauãzinhas, tigelinhas. Mas eu amo essas múltiplas cores dessas tchauãzinhas, essas tigelinhas aí. Aquele pratinho ali também, eu gostei bastante dele. Olha o prato aqui, que eu gostei. 4 dólares, 20 reais, mais ou menos. Tem panela de nocas de todos os tamanhos. Agora, toda vez que eu vejo essas xícaras, eu lembro do Hit, do outro vídeo, que ele disse que eram xícaras da nona. Mas eu gosto bastante de xícaras da nona. 10 dólares, em média, o jogo. Bem coloridinho, do jeitinho que resenhas da vida gostam. Dessa vida colorida. Ah, esses aqui são mais clássicos, né? Mais porcelana. Ah, esse amarelinho. Quem aí ainda usa álbum de fotos e revela fotos? Me conta. Ah tá, né, Erika? Você não vai contar pra eles que você revela foto ainda. Ai, meu Deus, na era da tecnologia, essa menina ainda revela foto. Quem vai defender você, Erika? Por favor. Resenilda. E bora comprar suporte pra colocar panela em cima. 58 centavos de dólar, 65. Essa resenilda, como diz meus alunos, adora me indicar. Essa seção de metal, aramados aqui, pra colocar plantinhas. Olha, aquelas gaiolas de decoração também. Mais vidros, mais taças, mais potinhos. Pra colocar balas, bombom. Olha aqui. Tá bonito, né? Vai vendo. 3,99 dólares a taça. Jogo. Tacinhas. Olha aqui, porta bombom. 9,50. Porta doces. Estão gostando? Fruteira. Ah, essa aqui eu já não gosto muito, não. Não acho muito papagaiada, mas, né? Me diz aí se você gosta. Eu gosto mais de transparentes, assim, ó. E tem modelo, hein? Cristais. Pediram no outro vídeo pra eu mostrar bastante coisas pra casa. Assim, objetos, decoração, utensílios. Então, eu tô mostrando aí, né? Vou mostrar um geralzão aqui da Chique Chique pra vocês, tá bom? Vasos, ó. Às vezes você ganha flores, né? Quem ganha flores aí não tem um vaso pra colocar flor. Olha só. Que você escolhe o vaso que você quiser. Maiores, menores. Detalhados. Gostei. Já tenho que levar um, porque em casa eu não tenho vaso de vidro, assim, pra colocar flores. Minto, tenho um vasinho de vidro. Aqui você encontra o setor de promoções. Olha, menos 20%, tá? Tudo que tá aqui nesse setorzinho aqui, ó. Promoção. Menos 20%. Aqui mais uma sessão de samurais e de geishas. Tipicamente japonesas. Vou mostrar mais uns jogos de xícaras aqui pra vocês. E aí Tchau. E aí E segue aí que tem muito mais novidade, tá? Esse vídeo tá um pouquinho longo, mas eu vou mostrar tudo pra vocês e ainda tem a sessão das maquiagens aqui na Chique Chique, tá? Então se você tá gostando desse vídeo, desse canal Resenhas da Vida com Erika Massarente, deixa um joia, se inscreve no canal, encaminha pra todos os seus amigos que têm interesse em compras no Paraguai. E assim você nos ajuda a divulgar o canal e dar mais ânimo, né, pra que na próxima a gente grave mais conteúdos pra vocês com muita qualidade e com muito carinho e disposição, assim como tenho feito aqui. Isso é Resenhas da Vida com Erika Massarente e continue ligado que tem mais coisinhas na frente. Hora de curtir a resenha da vida! Não esquece! Quer tomar um café da tarde comigo? Olha só, 19 dólares. A gente faz um cafezinho delicioso, conta a resenha sobre a vida, dá risada, se diverte. Olha, voltando aqui, tem mais uma sessãozinha de aramadinhos aqui e de objetos de decoração pra você colocar no seu jardim, no seu... até no seu quintal, né, ali você coloca um vazinho dentro com uma plantinha, fica um mimo, mais gaiolinhas diferentes aqui, ó. Então você viu que a sessão é bem grande, tinha um pouco lá no começo e agora aqui tem mais gaiolinhas para decoração, tá? Tá gostando do conteúdo? Me diz aqui. E a parte de utilidades, saboneteira, porta-xampu, porta-sabonete para banheiro, também tem diversos modelos que eu vou passar rapidinho e vou mostrar pra vocês aqui, tá? Só pra não cansar muito, porque a Chique Chique realmente tem muita mercadoria e muita variedade. Por isso que o nome já é, né, gente? Chique, chique, vari... Ai, esse eu amei. Ai, adoro, adoro. Quando eu falo que eu gosto de cores, eu até paro, gente, porque eu gosto de cores mesmo. Olha, 11 dólares, né, mais ou menos 55 reais o conjunto, o jogo. Ai, esse aqui também é discretinho, mas eu gostei, hein? E me diz aí, você, qual a sua cor favorita? Você tem utilizado esse tipo de utensílios aqui no banheiro? Ai, esse que mimo. Eu amo, gente, eu acho isso maravilhoso, eu acho fantástico, gosto, gosto mesmo. Alguém pode achar porque é brega ou não, mas assim, muitas vezes isso aqui eu levaria pra casa com certeza. Esses aqui vamos passar mais rapidinho pra vocês verem, né, porque é aquela coisinha que eu não sou muito fã dessas bonequinhas. E agora, pra você que tanto esperou, vamos entrar na sessão de bolsinhas pra levar maquiagem, de maquiagem, bolsinha de mão, necessaire, que também tem aqui pra todos os gostos. Você escolhe já. Cores, olha, até a cor da moda agora, da Barbie, né, rosinha. Olha aqui, um croco, um modelo diferente de oncinha, estojos. Olha aqui, começam as esponjinhas pra maquiagem. Gente, eu não entendo nada de maquiagem, mas tem de tudo aqui nessa loja. Eu não sei, cada uma dessas esponjinhas aqui deve ter um efeito, serve pra alguma coisa. Eu tô mostrando pra vocês, pra vocês verem o que tem, mas eu não sei utilizar e não sei pra que que serve. Porque é uma coisa que eu não me atento muito, tá, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha os pincéis aqui, meu Deus. É muito completo, né, é tudo profissional, olha lá, ó, profissional. Isso eu tô sabendo porque eu li ali. Então, se você trabalha com maquiagem, se você é maquiador, eu não sei, né. Isso aqui deve ter alguma função pra essa galera que trabalha firme e forte aí com toda essa linha. Eu tô filmando esse aqui também porque outro dia uma seguidora me perguntou onde encontrava maquiagem no Paraguai. Então, eu tô mostrando aqui porque aqui tem todos os tipos de maquiagem. Desde aquelas mais antigas que a gente encontrava no Paraguai antigamente até as mais atualizadas. Então, a gente vai mostrando as lojas que trabalham com maquiagem de todos os tipos pra vocês, tá? Então, fica a dica. Quem me perguntou ali, ó, esse é o vídeo sobre as maquiagens aqui no Atacado, que eles vendem em Atacado também, vendem pra lojista. Eles são distribuidores e representantes da P&W. Então, vale a pena vocês chegarem aqui e darem uma olhadinha. Aqui, pra quem gosta de cores mais extravagantes, mas cheguei, tem cada jogo aqui que, olha, tudo quanto é tipo de cor. Tô olhando aqui, mas já falei, não entendo nada. E depois eu encontrei aqui uns estojinhos menores com cores mais, como os que eu vou dizer assim, tons pastéis, digamos assim. Tons mais clarinhos, não tão chegueis. Então, você encontra pra todos os gostos, tá? Continue acompanhando aqui que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Olha, esses maiores, menores. Isso aqui a gente comprava muito antigamente. Depois fazia tempo que eu parei de ver isso. Vendi até nas banquinhas. E eu nunca mais vi isso nas banquinhas. E agora eu tô vendo aqui, ó, 1 dólar e 50. Gente, e é muito barato. Olha aqui, 1 dólar e 35. Então, se você quiser comprar lápis, sombra, todos os tipos você vai encontrar aqui da P&W, tá? Nude, olha só. Cores mais discretas, sombras. 10 cores de paleta de sombras ali. Então, fica a dica que eu vou mostrando pra vocês aqui, tá? Isso aqui tudo na faixa de 1 a 2 dólares, o que seria de 5 a 10 reais, né? Bem baratinho. Me diz aqui, vocês lembram aqueles batons antigamente que eles são branquinhos, mas a hora que você passa ele fica cor no lábio? Gente, eu encontrei isso aqui. Fazia anos que eu não via isso no Paraguai. Esses verdinhos aqui, ó. Ele é claro, né? A cor dele, a cor do batom é branca, assim. Você passa e ele vai ficando colorido. Olha, aqui na Chique Chique você encontra todas essas linhas, essa linha de batons. E fazia muito tempo. E eles vendem atacado. Você pode comprar a caixinha até pra revenda. Olha só que bacana. Você leva a caixinha com preço super acessível. E se você revende aí na sua cidade, fica a dica, porque aqui é o lugar. Aqui na Chique Chique. Aqui uma seção completa de gloss. tudo baratinho também, com aloe vera, com diversos tipos. Olha aqui. Ah, esse aqui também, gente. Olha, um dólar e cinquenta. Lip. Olha só, de vários modelinhos. Strawberry. Olha, vou mostrando pra vocês a infinidade aqui, né? Qualquer coisa vocês vêm pra cá, chamam uma vendedora que ela vai mostrar tudinho pra vocês. Tem várias plaquinhas ali dizendo pra não tocar, né? Então, não toque. Mas sempre tem uma vendedora te acompanhando e te explicando sobre os produtos, tá? E você vai ser super bem atendido aqui. Olha só a caixinha inteira, gente. Doze dólares. Então, você paga aí, tipo, menos de um dólar. Um dólar cada batonzinho desse. E esse que eu te falei, ó. Branquinho. Aí você pinta a boca e ele vai ficar coloridinho. Olha só, doze dólares. E tem aloe vera ainda na composição. Desse batom. Viu que curioso? Então... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vale a pena você também passar por essa seção aqui e conferir, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.